Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ah! Fogo! Como é suposto eu vou abater um tanque? Ah, merda! Ah! Ah! Tenzin! RPG! RPG! Mas diz RPG em tibetano! Ah, merda! Ah! 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 Ah, Deus! Ah. Oh, no, 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 no! Danza! 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 Patau! Tenzin! Onde é que ele se meteu? Está bêbado o quê? Mas estão a usar comigo? Tenzin, finalmente! Onde é que tu te meteste? Acho que o chefe. Onde é que tu te meteste? Onde é que tu meteste? Onde é que tu meteste? Não, não, não. Eu não posso derrê-te longe. Pronto. Prepara para a ação. Mas que merda! Prepara ação. 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 Ah! Ah! Vai chise! Ah! 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 Tenzin! Go over me! Ah! Ah! This one I did! Boa! Tenzin! Tala! Bema! Quentio, quem...? Schaefer! Onde está o Schaefer? I can't see you, sir. Nate! Levaram o Schaefer! Oh, meu Deus! Levaram-no porque ele tinha o punhal! Eu... eu sei! Ei! Não há tempo para discutir. Nós temos de ir. Está bem, então. Chega-te para lá. Ok. Ok. Devem ter-me o carro da frente. Temos de alcançá-lo antes que o Lazar evitou de banhar as mãos em cima. Ok. Eu tenho uma ideia. Uou, uou, uou. O que é que estás a fazer? Vou desimpedir a estrada. Segura o volante. O quê? O volante. Mas porquê que há bocado não me deixaste conduzir? Não tinha pensado tão à frente. Pois. Ok. Mantém-no firme. Ok. Isso mesmo. Ok. Aqui vamos. Mais perto. No isso. Mais perto. Mais dentro. Esforço! Gente! Aqui. 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 Aqui.